Ok, muito bem trabalhar na continuidade, e o Diogo Rema uma vez mais, meu Deus, muito bem defendido, sim senhor, muito bem Diogo Rema, meu Deus, entrou bem, entrou muito bem, o rapaz não entrou bem, entrou excelentemente bem, duas defesas, mas duas defesaças, meu, portanto, reentra o Diogo Oliveira para fazer a pressão de central, que momentaneamente está na lateral esquerda, entra a segunda o Diogo Branquinho, ok, parecia meter ali espaço o Diogo Oliveira para ir para a baliza, mas não quis arriscar, e rematar ali as zonas de lateral, de lateral não, de ponta esquerda, pronto, o que é que eu vou dizer desta defesa do Rema? Pronto, isto comparado com as outras duas que ele já fez não é nada, mas ainda assim é muita coisa, pronto, grande defesa do Rema, meu Deus, mais uma contra-ataque.